Só vê as fotos que a gente posta, só vê os lugares que a gente canta Mas ninguém vê a dor, oh meu Deus É que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar A dor é muito grande, o vento é muito forte É que nem tudo dá pra contar